E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o canal TNGames. Então pessoal, aqui é uma setup de game que já faz uns dois anos que eu tô lutando aos poucos, né? Tá quase finalizado, tá 80% quase pronto. Eu tenho um volante Android Force GT com 900 graus, fácil feedback, dá um volante semi-automático, entendeu? Os pedaços ali. O meu PC Game é um PC Game 1i3 de primeira geração, com gabinete padrão, mas é uma maquininha dentro dele aí. As configurações do meu PC, eu tenho uma fonte EVGA de 450W, 180+, dois fones RGB da Ivo, de 120mm. O meu i3 é um i3 540 de 3.7 GHz de primeira geração, 6GB de RAM, placa amanhã ASUS, HD de 500, placa de vídeo. A minha placa de vídeo é uma GTX 750Ti da ASUS também, GDDR5. Meu mouse game ali, o simplesinho ali, é um mouse da Multilaser, padrão, né? Mousepad, teclado da Multilaser. Meu monitor é um monitor 17 polegadas, da Samsung. Meu headset game ali, é um headset da Multilaser, um headset game padrão barato. Caixa do meu headset, né? Tem umas caixas ali da Knuckles, umas caixas muito boas. Tem um Note ali, i3 de 6ª geração, 500 de HD, 4GB DDR4, 2400 GHz. Ali é a caixa da minha fonte gamer, a EVGA, 450W, 80+, bronze. E esse daqui, galera, é o meu setup, minha banca humildezinha, ciprizinha aqui, entendeu? Uma banca humilde com 1,75m por 75 de largura. Você sabe que hoje em dia, a banca game, a mais barata é a faixa dos 500, a mais básica é 1000. A banca game é cara, né? Então a minha banca é o mesmo que fiz aqui. Eu desenhando o computador e mandei fazendo essas medidas que vocês viram aí no vídeo, né? Mandei o cara fazer 3 furos ali atrás, pessoal, porque é onde eu vou passar fio futuramente e ligar mais monitor aqui, senão eu vou botar um monitor grande, entendeu? Nesse setup aqui eu pretendo trocar o gabinete futuramente. Vou trocar um gabinete em game, que é o que tá matando a sua minha máquina um pouco. Mas já tá um setup da hora. Eu faz dois anos. Botei as fitas de LED de RGB arrodeando a banca toda aqui, entendeu? 5 metros de fita arrodeando a banca toda aqui. Eu deixei 2mm de espaço ali pra passar em volta a fita lá no fundo, arrodeando a banca toda. Vocês podem ver, ó, tem um espaçamento ali atrás. Aí pra botar a parafusada aqui na parede eu botei 3 mãos francesas, né? Ali fica fiozada, pretendo organizar isso futuramente. Planejar algum projeto pra aí também. E ali os pedaços do volante de Drive Force GT, pessoal. Volante topzinho. Tá até passando, ó, eu jogando uma live ali do ETS2 ali, ó. Live do meu canal. Mouse, ó, tudo padrãozinho ali, ó. Controle das minhas fitas de LED ali de RGB. Então, galera, isso daqui é o logo do meu canal aqui. Se vocês puderem dar uma força que eu perdi o canal antigo. Com 775 inscritos. Um hack-hack-eu lá o canal do Thiago Night Games, então... Galera, assim que eu chegar aos 772, nesse canal, vou fazer sorteio aí, hein? Então, galera, se vocês puderem deixar o like aí. Dá aquela força aí pra nós, é nóis, viu? Deixa o like, compartilha, se inscreve aí é nóis, então. E aqui, galera, vou dar um corte aqui no vídeo rapidamente. Essa daí é minha cadeira game por enquanto. Tô sem, eu não tenho cadeira de escritório, mas vou comprar uma cadeira game futuramente, né? Aí, esse monitor, ele fica do lado esquerdo, porque eu mexo muito no teclado. Mas quando eu vou jogar, eu passo ele ali pro... Esse lado direito, eu passo ele pro lado esquerdo, não tá o volante. E aí, não tá aquelas caixas fáceis pra trás, mas... Eu vou botar um segundo monitor. Ou se não, eu vou botar um monitor grandão. Sabe aquela TV de LED, usar com monitor, porque daí... Eu vou fazer mudança nesse setup game, humildezinho. Então, se vocês gostarem aí, galera, do meu setup aí, quiser deixar o like aí, que dá desse coração, né? Valeu, palavra força, galera. Se inscreve aí, comenta aí, é nóis, viu? Obrigado a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho